Povo de Novo Tiradentes, no caminho certo. Renovo aqui o pedido de votar no 15, que está fazendo um extraúrgico no trabalho, o Clóvis da 15, com o Renato do PT. E o meu gabinete vai estar à disposição dos sonhos e desejos de Novo Tiradentes. Essa é a gestão que está dando certo.